Olá malta, hoje venho ensiná-los a fazer umas armadilhas para apanhar a vespa asiática. Essa vespa gigante que anda aí só a prejudicar a nossa abelha do mel. Vá, bora lá. E então vamos precisar disto tudo. Um garrafão com água, com 3 litros de água mais ou menos. 40 gramas de fermento do padeiro. Isto arranja-se aí nas padarias. 1 kg de açúcar. E depois umas garrafinhas destas. Vamos pôr o fermento. Ele está neste estado porque estava congelado. Vamos pôr o fermento para dentro do garrafão. Mais ou menos 40 gramas. Depois o açúcar. 1 kg de açúcar. Depois vamos tapar. Misturar bem. E vamos deixar atuar de um dia para o outro. Mas atenção. Tem que deixar a tampa aberta. Senão isto vai fermentar e vai arrebentar com a garrafa. Deixem só assim a tampa pousada. E esperar para o dia seguinte. No dia seguinte basta dividir por uma ou mais garrafinhas destas. E espalhar por aí. E espalhar por aí. Se ficarem ao sol mais atrai. Isto é o resultado. Como podem ver. Já tem ali umas quantas. Aqui até tive que pôr um garrafão porque. Eram mesmo muitas. Muitas, muitas. Já não tem. Como podem ver já. O produto desapareceu. Vou ter que adicionar mais. Vejam só a quantidade mais para asiáticos. Que há por aqui em Malta. 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 Obrigado.